Música Vá em casa, curtindo o Geração, se liga nessa matéria que tá chegando a partir de agora. Gente, não sai daí, tá muito boa. É isso aí. Eita, sexta-feira linda, sexta-feira linda por quê? Tá chegando o final de semana, mas também tá chegando quem? Eu tô chegando pra te contar tudo que vai rolar nesse final de semana. E na semana, então, fica ligadinho que o Rolê Cultural chegou. Bom, e amanhã, dia 31, sábado, aqui na Usina de Arte. Nós estamos aqui na Usina, nesse lugar incrível da nossa cidade. Vai ter um espetáculo em Piricica. E eu tô aqui com a Rosilene, que ela vai falar de um dos processos, porque, na verdade, o que eu entendi é que esse espetáculo é um amutuado de cursos que a Usina oferece. E ela vai falar um super interessante, que é a xilogravura. Tudo bem, Azilene? Então, a xilogravura é uma técnica desenvolvida dentro desse curso que tem a finalidade de compor a estética do espetáculo, dentro do figurino, e também na estética dos tambores, que foi confeccionada a partir do papelão. Esse curso, ele integra, os alunos, eles trazem a proposta do final pra gente trabalhar em torno do espetáculo. Bom, eu vou pedir pra ela me explicar, como ela já me explicou, explicar pra vocês o que é a xilogravura. Tá aqui, olha só como é um trabalho super artesoral, né? Aqui é a matriz, que é feita em uma madeira, e depois da matriz a gente passa a tinta tipográfica com rolinho de borracha e tem a gravura. Bom, Azilene, eu te agradeço, parabéns pelo trabalho. Agora nós vamos falar com a Simone pra ela explicar mais sobre o espetáculo. Bom, como eu falei, eu tô aqui com a Simone, que ela é diretora aqui da Usina de Arte, e ela vai contar pra gente sobre essa programação incrível. Eu vou deixar ela falar, porque a programação é extensa e você tem que aproveitar, gente, cultura. Eu tava conversando com a Simone antes, como é lindo esse lugar e como é oferecido tantas coisas boas. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Pavo. Então, gente, mais uma vez, a Usina tá com uma programação de fim de semana, amanhã, dia 31 de agosto, a gente tá abrindo esse espaço, mais uma vez, com uma programação que é um sarau, chamado Piracema. Então, a proposta do sarau é exatamente trazer uma variedade de programação. Nós vamos ter a atração principal, que é o espetáculo chamado Imbiricica. É um trabalho de conclusão de cursos dos nossos alunos, dos cursos livres. É um trabalho integrado, então a gente junta aqui todas as linguagens, música, teatro, as artes visuais pra fazer esse espetáculo. Não vai ser no teatro, né? Num ambiente fechado, vai ser naquele ambiente aberto, do laguinho, onde a gente tem árvores, tem água, enfim. E a gente também vai fazer amanhã uma abertura de uma exposição, a Fundação Elias Mansu, que é um acervo da FEM, da Fundação, chama Olhares da Memória, e é uma coletiva, na verdade, de artistas acrianos. Então, a gente tem, dentro do sarau, além da abertura dessa exposição e também do nosso espetáculo, Imbiricica, nós também vamos ter bazar, nós vamos ter bar, e vamos ter música, né? Chorinho, samba, MPB, e ainda nós também vamos ofertar um microfone pra quem queira recitar poesia, cantar, gritar, enfim, né? Se divertir. Bom, você viu aí que a programação é extensa, e como eu tava falando, a usina é um lugar que a gente vem e já se sente bem, né? Então amanhã, a partir de que horas as pessoas já podem vir, já vai estar disponível aqui, já vai ter várias... Eu tô apaixonado por essa programação. Então, gente, a gente também, super ansioso. Vai ser a partir das 17 horas, então nesse horário a gente tá recebendo o público, já de portas abertas, já servindo o nosso bar, já atendendo o nosso bazar, e às 18 horas a gente faz a abertura da exposição, e logo mais a gente apresenta o espetáculo. Bom, então fica aí o convite. Simone tá convidando, eu tô convidando, sou apaixonado por esse lugar, e eu espero você amanhã aqui na Usina de Arte. Obrigado, Simone. Cadê a galera que é fã de rock? Você conhece aí o Achilles Prestes, um dos maiores bateristas do Brasil e do mundo. Amanhã ele vai estar lá no Estúdio Beer, num tributo a Iron Maiden. Pra você que é fã de rock na veia, não pode perder. E também hoje lá no estúdio vai ter um tributo a Hal Seixas. Gente, olha só. Amanhã vai ter um tributo a Iron Maiden, e hoje um tributo a Hal Seixas, porque faz 30 anos que esse maluco beleza nos deixou. Se você gosta, não pode perder. É a partir das 22 horas no Estúdio Beer. Alô, galera do Alto Acre, gente, Epitassolândia, fica ligadinho aí, vai ter Expo Country, e eu vou estar aí em Epitassolândia. E hoje tem a abertura do rodeio, amanhã tem cavalgada e domingo tem a final do rodeio. Se você curte aí, ó, Cowboy Country, não pode perder essa festa que promete muito. Eu vou estar lá mostrando tudo pra vocês. Bom, e estamos chegando agora com as nossas estreias do cinema. E tem dois grandes filmes. Um filme é Yesterday. Yesterday fala sobre um protagonista que sofre um acidente e quando ele acorda, ele tá num mundo totalmente estranho onde as pessoas não lembram de Beatles. É isso mesmo. E ele começa a cantar as músicas, e aí as pessoas começam a achar que as músicas são deles, e ele começa a fazer muito sucesso. Mas como você sabe, todo sucesso tem um preço. Se você gosta aí de filme musical e é fã de Beatles, não pode perder. E também o filme Bacurau, que passa no sertão do Brasil. E nesse filme, lá uma senhora idosa morre, e na hora de fazer o óbito dela, percebe que a cidade sumiu do mapa. É isso mesmo. Você já imaginou a sua cidade sumir do mapa do Brasil? E aí começam a acontecer alguns estranhos, começam a aparecer drones, tiroteios, e a cidade tem que se reunir pra se defender de algo que tá chegando aí, e eles precisam se defender. Se você gosta de filme nacional, não perde Bacurau, porque conta com Sônia Braga. Bom, gente, eu já tô me despedindo de vocês. Semana que vem eu tô de volta. Muito bom estar aqui pra te mostrar tudo de bom que vai acontecer na nossa cidade. E eu quero te deixar agora uma música pra você refletir e esse final de semana ser lindo. A música é Epitáfio. Valeu, semana que vem eu tô de volta. Tchau! E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Sexta-feira, convida com o quê? Boa música, né? A gente vai só pra um rápido intervalo, mas já já volta. A gente precisa dar bem demais. A gente precisa dar bem demais. A gente precisa dar bem demais. A gente precisa dar bem demais.